Em Santa Rita do Passa 4, a polícia rodoviária encontrou 85 quilos de maconha em um carro ontem à noite no pedágio da rodovia Anhanguera. Segundo a PM, os 124 tabletes da droga estavam escondidos no porta-malas. O motorista e o passageiro confessaram que receberiam R$ 2.500 para buscar a droga em Itacoacacetuba e entregar em Ribeirão Preto. A dupla foi encaminhada à cadeia de São Carlos.